Continuando a série de vídeos sobre números em inglês, então nesse vídeo falar sobre milhão e bilhão. Então milhão, milhão. Um milhão, one million. Dois milhões, two million. Três milhões, three million. Dez milhões, ten million. Onze milhões, eleven million. Vinte milhões, twenty million. É assim por diante. Cem milhões, one hundred million. Duzentos milhões, two hundred million. Trezentos milhões, three hundred million. Bilhão é semelhante. One billion, um bilhão, one billion. Dois bilhões, two billion. Três bilhões, three billion. Dez bilhões, ten billion. Vinte bilhões, twenty billion. Cem bilhões, one hundred billion. Duzentos bilhões, two hundred billion. E assim por diante. E note também a questão da vírgula que eu falei no último vídeo. A cada três números, né? Então você tem aqui a vírgula para separar, né? Os milhares, milhões. Aqui a mesma coisa, bilhão, né? Tem a vírgula para separar. Aqui no inglês é o oposto, né? A vírgula para separar aqui. E o ponto para pegar as frações.